Eu não tinha certeza de nada, eu só queria vir, porque eu acreditava que eu tinha que vir. Eu saí de uma cidade, de um estado, e vim pra esse lugar que eu estou, há cinco meses atrás, aí quatro meses acontecendo essas coisas todas. Com quantos anos? Eu estou com 62 anos. Não tem tempo pra cronremessar, basta eu estar vivo. Eu tenho que estar vivo, basta eu estar suspirando. Ah, mas eu estou com um bico de papagaio, eu estou com um dono aqui, eu estou com... Ei, você não tem nada, você é aquilo que você vai acreditar. Ah, se vir com algum tipo de enfermidade, trata, cura, porque é a tua mente que leva, Victor, a algum ponto. De um ponto a um extremo, de outro ponto, só tem meu pensamento. Partiu o Rio Vermelho, pegar, arrumar minhas coisas, e aí até a hora do almoço, ir pro último lugar que eu vou ficar aqui em Floripa, só hoje, e saio amanhã, sentido sul. Sentido sul, nem sei onde que eu vou chegar. Então vamos lá, acompanhar esse dia. Aí galera, encontrei aqui um amigo meu, que a gente já conversa faz muito tempo, pelo Instagram, ele também te segue, eu faz um tempo, e a gente se encontrou pra pegar o ônibus, cara, a gente trombou. Por acaso? Por acaso não, sincronicidade, né? Exatamente, porque... E quando a gente joga as intenções pro universo, o universo responde da melhor forma, né? E eu achei meu amigo, velho, no último dia dele aqui na ilha, velho, diga aí que coisa louca. Tá a hora, mano, tá a hora também. Então, eu acho que eu vou te acompanhar. E é isso, mano, a gente vai se trombando por aí, todo mundo que tá aqui é... Só tô dubigado, tá ligado? Parceiro, mano. Operação, todos os irmãos. É, vamos lá. Viajar sem ter nada dentro de substância, dentro de si, a não ser aquilo que veio de nascência, do útero, de mamãe, a adrenalina pura. Aquilo muito natural. Cara, vou pro lado de paraquedas. Pula, cara. Eu vou andar de bicicleta. Anda. Não importa o que o cara faça, se ele se sente de bem. Então, pra mim, essa viagem é mais importante. Aí, galera. Tamo indo, mochila cheia. E agora a gente vai pra casa da Rubi. A Rubi foi a primeira pessoa que me recebeu. Clicar aí nesse link, você vai ver o vídeo. E ela me recebeu de braços abertos, através de um grupo de Facebook que ela viu que eu tava vindo pra Floripa. E agora, antes de sair de Floripa, nada mais justo do que me despedir dela pra começar essa nova etapa. Então, vamos lá pegar o ônibus e aproveitar esse último dia aqui em Floripa. Acabei de chegar aqui no bairro da Rubi. Vamos lá agora pegar a chave com a amiga dela. Cheguei aqui na casa da Rubi. Como vocês viram aí, eu comi meu arrozinho com frango, me empantorrei. Aí, vim aqui editar um ensaio que eu fiz ontem. Um ensaio bem legal. E agora eu vou terminar de editar um vídeo. Vou tentar editar um vídeo, cara, que tá difícil agora nessa correria, prestes a sair. Mas eu tô gravando mais com a câmera, como vocês podem ver agora. Tô andando com a câmera no pescoço, cara, pra fotografar muito e fazer vários vídeos. Isso tá sendo bem legal pra mim. Percebi isso, tive um insight. Eu fui consagrar a Ayahuasca, não sei se vocês conhecem. Já consagrei algumas vezes. Posso até fazer um vídeo sobre isso, tô pensando em fazer. E lá eu tive essa visão de que, tipo, preciso estar com a câmera o tempo todo, assim. Tem que ser uma extensão de mim. Já tinha essa noção, mas agora tô com isso bem claro. Então, vamos lá. Vou ficar aqui à noite. Até a noite editando esse vídeo. Vou tentar postar hoje e amanhã é cedinho, se não tiver chovendo, porque o tempo tá virando. Já começa a pegar estrada naquela loucura. Acompanha aí. E aí galera, hoje amanheceu chovendo. Acabei ficando mais um dia aqui na casa da Rubi. Bem que agora não tá chovendo, o tempo firmou. E a gente tá indo pra uma cachoeira aqui, que é bem pertinho, uns 15 minutos da casa dela. Vou mostrar pra vocês, é, eu vou fazer umas fotinhos. Eu vou fazer umas fotinhos. Eu encontrei o Victor agora, que ele é escravo dessa câmera. Mas essa câmera só faz o bem pra ele. Aí galera, outro dia tô indo encontrar uma fotógrafa muito foda. A gente vai ter uma conversa e vou mostrar aí pra vocês o trampo dela, que é muito massa. Então, tô indo lá pra Praia Brava. No sentido da Praia Brava, a Ponta das Canas, onde eu já fiquei uma vez. E aí eu mostro quando chegar lá. Nos teus conteúdos de vlog, por que meia hora... Aí galera, cheguei aqui, toca Larissa. Dá um oi, Larissa. Ela também é fotógrafa e nômade. Começou quase na mesma data que eu. Em fevereiro também, né? Em fevereiro. Em fevereiro ela começou a viajar. E a gente acabou de se conhecer, estamos trocando ideia aqui Eu vou deixar a máquina gravando aqui pra vocês conhecerem um pouquinho dela As meninas que me seguem Pra entender como que funciona, assim, uma mulher também fazendo a mesma coisa Porque é bom ter uma visão feminina, assim, sobre esse assunto, né? Que você tá viajando e tal Porque eu viajo bem roots, assim Então, tipo, eu me coloco em perigo Em perigos que às vezes você não se coloca Então é bem legal, assim, você passar a sua visão Pras meninas que me seguem Pra elas, tipo, entenderem como que funciona Como que elas podem se jogar também na estrada e tal Então vocês vão ver aí, é uma conversa nossa, bem simplesinha E depois a gente vai ver se faz umas fotos depois Isso, vamos ver se a gente pega o poro hoje, né? É verdade, por um só aqui que põe todas as canas é muito lindo Então segue aí, vamos acompanhar Terminamos de gravar aqui a conversa Vou postar a parte porque foi bem produtiva Eu não quero cortar essa conversa Quero que ela vá original mesmo Pra vocês entenderem um pouco como que funciona Essa vida que a gente tá levando Uma visão feminina sobre o assunto Que ficou bem diferente, bem legal E agora a gente vai ver se produz algumas fotos Daqui a pouquinho Faz um pôr do sol muito legal aqui em Ponta das Canas Foi onde vocês já viram vários vídeos meus aí É muito louco, tipo, eu tava me despedindo de Floripa E tá nesse lugar que foi o primeiro lugar que eu cheguei aqui No primeiro dia em Floripa Então, cara, as coisas acontecem assim Parece que com um sentido aqui não dá pra explicar Então vamos aproveitar, vamos fazer uns conteúdos legais Umas fotos pra eu começar a me despedir desse lugarzinho massa E pegar a estrada amanhã do melhor jeito Vou estar totalmente renovada amanhã Mais tarde eu vou me encontrar com o pessoal do Couchsurf aqui de Floripa Várias pessoas de vários países Vou ver se eu gravo um pouquinho lá com o celular Não vou levar câmera eu acho E aí vocês vão acompanhar E aí, meu, eu tô me despedindo de Floripa Tá chegando, meu Deus É isso, vamos lá Tô bem ansioso pro que tá por vir Tamo descendo pra praia Pra fazer umas fotinhas aqui com a Lari E torcendo pra fazer um pôr do sol bonito O tempo tá meio dubladinho Mas acho que vai melhorar Vamos lá E eu vou postar umas fotinhas aqui pra vocês verem Esse povo nem dormiu ainda Sério? Eles emendaram? Eles emendaram? Mas eles ainda na praia mole Sério? Uhum Na praia mole Tô, eu vendo no... Yes, caramba de dia Umas seis horas Umas cinco horas eu tenho que estar caçando no lugar pra dormir Pô, dia eu fico dele Pô, cara, tá com jeito nenhum Oh, cara, cara Lá de Deus Pô, cara Aí galera, consegui sair da ilha, agora tô no continente Vou andar um tanto pra chegar num ponto bom pra pegar carona, vamos ver se consigo Galera, pra sair daqui da ilha de Florianópolis Deu um trabalhinho, eu peguei um ônibus continental que vem pro continente Parei um pouquinho longe e vim caminhando o restante do caminho Até chegar num trevo Aí agora desse trevo, eu vou tentar chegar um pouco mais pra frente Pra pegar sentido do pessoal que vai rumo a Porto Alegre Só que eu não sei se vai ser bom pra pegar carona, então vamos ver Vai ser meio difícil sair daqui, mas quando eu consigo sair daqui Depois as outras cidades são menores, vai ser mais fácil pegar carona Aí galera, tô no meio da rodovia Vocês sabem que eu gosto de um pãozinho, né? Então, comprei um pãozinho aqui Pãozinho Bora comer Alimentado é outra coisa que pegar carona, então prefiro parar aqui, dar uma respirada Comer e depois pegar carona até Ushuaia direto Só hoje a gente já chega no Ushuaia Aí galera, acabei invocando a plaquinha, cara, acabei de escrever uma plaquinha azul Porque aí vai servir pra todas as suas caronas Não vou escrever o nome da cidade porque eu só tenho esse papelão E vamos lá, eu achei um ponto aqui Aqui tá muito ruim de pegar carona, muito ruim Eu não imaginava que seria assim Não tem nenhum ponto que entra pra pista principal Mas aqui tem um posto de gasolina, eu tô aqui do lado do posto E tem uma esquina que os carros acabam indo mais pro sul Então eu vou tentar pegar carona ali e ver se alguém me leva mais pra frente, sabe? Olha ali o cantinho que eu tô ficando Nesse cantinho, tá ligado? Vou ver se eu consigo pegar esses carros que tão virando Eles param ali e vão bem paralelo ali a pista Então vamos lá E se eu chegasse aqui... Só que você tava tão pedindo carona de... É, tava meio afobadão ali por causa do sol Eu tava no sul, eu pensei porra, se fosse em bituba e tal, daí eu não parava Você não parava? Por isso que eu coloquei sul Porque eu falei, vou escrever sul aqui porque quanto mais a pessoa for pra lá, melhor Pelo menos ela, às vezes, pode parar num ponto melhor pra eu pegar carona, sabe? Nossa, vamos pegar um rango aqui, tá? Fechou, cara É que esse apartamento aqui é de apoio, ela não fica muito aqui Ah, entendi Essa carona foi muito boa, me levaram pra casa deles ali perto Me ofereceram um almoço, uma cervejinha E depois já me levaram num lugar muito bom pra pegar carona O natural, o normal de algumas pessoas É plantar e deixar pra galera do futuro É medo Preconceito, tabus E eu creio num poder tão grande do ser humano Até mesmo dado por Deus, mas do ser humano Que ele pode todas as coisas Porque tem um que fortalece ele Se tem um cara que fortalece, que é o cara, que sabe tudo Por que eu vou ter medo se ele tá comigo? Então eu vou implantar o meu ser Para que eu possa compartilhar, não dando conselhos Mas mostrando que eu posso tirar uma foto Que eu posso filmar, que eu posso abraçar Bora pra mais uma carona A primeira foi muito foda Já almocei, barriga cheia Pé na areia Bora lá Surve E aí 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 Cheguei aqui no Trevo de Torres Tá quase pra escurecer Então eu vou arrumar um lugar pra ficar Pra acampar Vamos lá Não tem muito tempo Então não vai dar pra mostrar muito pra vocês E é isso Vai dar tudo certo Tava escutando uma música que fala Vai dar tudo certo E eu tive a oportunidade Com aquele caminhoneiro que Que me ofereceu carona Que vocês viram o steak aí Eu não pude filmar ele, né Porque ele trabalha pra empresa Mas tive a oportunidade de ir pra Porto Alegre direto quase Só que, cara Não Vou conhecer os lugares que eu me programei Não importa o perrengue que for Então Vamos lá Coisa terrível Aquela visão Daquela pobreza Eu entrei na casa Por causa da chuva Mandou eu entrar Aquela terra Aquela sujeira Poucos minutos antes de escurecer Acabei batendo na porta desse cara aí O Décio Ele é um pastor Que faz um projeto social muito bom na cidade dele Por indicação de um cara que tava passando na rua Que falou que tinha Esse pastor que acolhia um pessoal E ele acabou me oferecendo esse quarto, cara Esse quarto é a primeira vez que alguém dorme dele Ele conseguiu hospedar a galera E foi muito bom Acabei passando a noite lá E acabei ficando dois dias De muito aprendizado E de muita conexão com a família deles inteira Então agradeço muito a ele Olha os caras peguiçosos morrendo Olha aí Jogado E eu vi no Victor quando ele chegou no portão Que ele não veio por acaso Então a parte positiva Do sistema galáxia Ou seja, a quarta dimensão Ou seja, como queira cada um falar Do poder do Deus, do Altíssimo Então nos atraiu E ali ele ficou Junto comigo que estamos aqui Conversando, trocamos ideias Ele tem alguns pensamentos Que eu acho fantástico De transpassar isso para os demais Porque Tirar o medo da humanidade Que tudo é medo É tabu Preconceito Nada pode E nós podemos todas as coisas Porque está em nós O nosso poder está em nós Nos foi dado Assim nós queremos Então se eu espero chegar a algum destino Eu tenho que botar o pé na estrada Seja carro, seja pé E o que vem Como obstáculo Eu tenho que pular por ele Eu tenho que ser treinado na minha mente Minha mente não pode estar Subcarregada de lixo Eu tenho que estar treinado Minha mente Minha mente aberta Para poder vencer os obstáculos Então de repente A minha ação me trouxe Numa direção que eu escolhi O Victor escolheu para o Sul Veio para o Sul Dentro do Sul bateu na cidade cristal Eu acredito muito Numa força Do poder de Cristo Ele bateu no meu portão Eu olhei para ele Vi um cara do bem ali Olhei para ele Que poxa Se o cara procurando um campo Que está na rua É porque ele não quer Estar em qualquer lugar Então esse cara tem um foco Esse cara deve ter uma história E como eu sou muito rápido No meu gatilho Porque eu também estou Numa ação Eu falei assim Por que não Hospedar ele E a gente se conhecer Porque é minha vida É conhecer pessoas Eu necessito de conhecer pessoas Eu também Eu ando de um lado Para o outro Procurando conhecer pessoas Não para provar nada a ninguém É porque eu me tornei Um laboratório humano Então nosso momento É único Nosso Nós não podemos perder Então eu acredito Isso aqui Não é um conselho Mas eu acredito sim Faz o que você gosta É o que eu acredito também Vai em busca Porque está tudo pronto Sim Basta praticar Aquela famosa palavra O bem O que é praticar o bem? É aquilo que te traz alegria Aquilo que me faz sorrir Aquilo que me faz chorar Tudo é bom Sim E assim O conselho seria isso E eu creio que o maior ouro É o meu ser humano É o meu próximo Legal cara Agradeço você ter me recebido aqui Obrigado Estamos juntos E ter falado com todo mundo E amanhã a gente vai se despedir Mas isso aqui fica eterno Para a galera E eu vou deixar inclusive O projeto aqui para a galera Para contribuir A DASC É muito importante Sim Quem passar por Torres aqui Pode vir aqui conhecer também Olha a casa está aberta Sim Eu vou deixar o endereço aqui também E gratidão a tudo aí A mensagem bonita Amém Vamos juntos Abraço a todos Prazer Prazer Espero Espero que você Não esqueça da gente Sim, com certeza Com certeza Tchau, tchau Um abraço Você subiu na cama Você subiu na minha cama Que forga Espera aí Espera aí que eu vou abrir O carro está saindo Espera aí que eu vou abrir Espera aí que eu vou abrir